Segunda-feira e hoje a igreja celebra a festa de santos Marta, Maria e Lázaro. Estamos na 17ª semana do tempo comum. A igreja nos convida a dar graça hoje a Deus pela vida desses irmãos. É interessante porque essa memória até então era somente de Santa Marta, mas foi o Papa Francisco quem uniu numa só festa, numa só celebração, os três irmãos. E no Evangelho de São João, hoje o capítulo 11, em que é narrada a ressurreição de Lázaro, Jesus vai ao encontro dessas irmãs que acabam de perder o irmão. E Marta, quando ouve falar que Jesus chegou, vai imediatamente ao seu encontro. Eis a diligência de Marta. Também nisso ela é para nós um modelo, um modelo dessa prontidão para ir ao encontro do Senhor. Se queremos ser, se queremos verdadeiramente ser de Deus, amigos do Senhor, temos de partir de um princípio fundamental da fé cristã. Precisamos rezar. Mas por quê? Porque há obrigação de rezar? Não porque queremos nos encontrar com o Senhor, com o nosso amigo. Sim, o mandamento existe. Mas existe por quê? Porque debaixo dele existe algo que toca um pouco a nossa realidade. Não é possível a gente realizar os atos de Deus se a gente não começa a amar a Deus. Criar essa relação de amizade com Ele. Procurar viver as virtudes. Entregar-se completamente a Ele. Procurando dar a nossa vida pelo próximo. A finalidade de uma vida de oração é colar em nossa alma o jeito, as palavras, a vida de Jesus. Que o nosso coração seja ocupado pelo coração dEle. E era isso exatamente o que Maria, irmã de Marta, fazia aos pés de Jesus. E é o que os amigos faziam. Marta, Maria e Lázaro. A cena bíblica de hoje que escutamos no Evangelho, levou Santa Marta não só a fazer as coisas pelo Senhor, mas sobretudo colocasse diante dEle em verdade, em diálogo. Maria é o exemplo do discípulo, da discípula que descobre a palavra de Deus e acolhe atentamente. Lázaro é o chefe da família que acolhe Jesus. A palavra de Deus feita carne se deixa transformar por ela. O amor de Jesus faz com que Lázaro o regresse da morte à vida. Aprendamos então de Marta, Maria e Lázaro. Nesse dia, acolher esta palavra do Senhor. E deixar que esta palavra realize esta mudança radical em nosso coração.